Hoje vamos estudar sobre a vida de Moisés, aonde Moisés ajuntou o seu tesouro, vamos ver como esse líder, esse grande líder do povo hebreu atuou na sua vida, aonde ele depositava sua fé, o que ele fazia, quais eram os seus atos, quais eram as suas atitudes. Vamos ler o texto de Hebreus, Hebreus 11, dos versos 24 a 29, lá fala da vida de Moisés. Verso 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Qual era o decreto do rei? O decreto do rei era que todas as crianças que nascessem do povo hebreu, deveriam ser mortas, porque o povo hebreu estava muito grande e já estava fazendo, deixando com que os egípcios ficassem preocupados com aquele povo tão grande. E ele já nasceu com o decreto de morte, mas os pais os esconderam, o escondeu por três meses. Mas não dava mais para esconder, lembram? Colocaram no cestinho, colocaram no cestinho e colocaram no rio. E a irmã ficou olhando. Veja o verso 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que que aconteceu? Quando ele estava no cestinho, a filha de Faraó viu aquele cestinho, pediu que trouxessem a ela o cestinho, viu que tinha um menino e se apedou daquele menino e adotou aquele menino. Ainda chamou a própria mãe de Moisés para que cuidasse dele até os doze anos. E assim ele foi salvo, foi salvo daquele decreto. E cresceu no palácio do Egito, no palácio do Faraó, considerado como filho da filha de Faraó. Veja o verso ainda, Atos 7, 22, fala sobre a educação de Moisés nesse tempo que ele esteve no palácio. Atos 7, 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Um príncipe, um príncipe da maior potência da época. Era o filho da filha de Faraó. Mas nós vimos aqui, irmãos, no verso 24 de Hebreus 11, que ele, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Abdicou a essa condição, a essa condição privilegiada, muito privilegiada. Neto do Faraó. Não quis. Por quê? Veja o verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele havia sido educado até os doze anos pela sua mãe e ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia o que era a servir a Deus. E ele viu que lá, na corte do Faraó, ele não serviria a Deus e ele não quis continuar sendo chamado filho da filha de Faraó. E dessa maneira, então, veja o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Veja, irmãos, o que que Moisés escolheu? Diante daquela riqueza, diante daquele conhecimento, daquela fartura, daquele conforto, ele escolheu estar com o povo de Deus, o povo escravizado no Egito. Por quê? Porque ele via a recompensa, ele via o galardão. Ele via que se ele depositasse o seu tesouro, a sua vida, junto com o povo de Deus, ele teria um galardão. Diferentemente do que se ele ficasse naquela riqueza da corte de Faraó. Veja agora os versos 27, 28 e 29. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes permaneceu firme, como aquele que vê o que é invisível. O que que ele via, irmãos, que era invisível? O galardão, a recompensa, aonde o seu tesouro devia ser colocado. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. A missão de Moisés, irmãos, por 40 anos, dirigiu o povo de Deus, por aquele deserto, um povo reclamador, um povo que vivia constantemente duvidando da vontade de Deus. Mas Moisés trabalhou incessantemente com esse povo, com paciência, levando o povo para a terra de Canaã. Bem, mas ele não entrou na terra. Parece que o galardão não chegou como ele estava pensando. Vou ler o texto da nossa lição. Porém, como dizem as escrituras, ele escolheu ser maltratado junto ao povo de Deus, aos usufruídos parazeres do pecado. O que dizer sobre as aflições? O livro de Êxodo trata das lutas e das provações de Moisés, que mesmo depois de tudo o que passou, não pôde entrar na terra prometida. Nós ficamos, às vezes, indecisos em saber, será que isso foi correto? Moisés queria entrar na terra prometida. Não entrou na terra prometida, mas o que Deus tinha preparado para ele, irmãos? No entanto, no fim, sabemos que Moisés fez a escolha certa. Muito embora, às vezes, ele deva ter perguntado se, de fato, ele havia feito a melhor escolha. Certamente, irmãos, Moisés teve dúvidas ao longo da sua vida. Será que eu devia ter ficado lá no Egito? O que eu fui fazer para pegar esse povo que está reclamando? E agora? O Senhor falou que eu não vou entrar na terra, eu só vou ver a terra. O que o Senhor tinha preparado para ele, irmãos? O Senhor tinha preparado para ele a ressurreição. Moisés guardou o seu tesouro no céu e foi para o céu com o seu tesouro, com o seu caráter. O Senhor permanece no céu ainda hoje. O que aconteceu, irmãos? Guardou o tesouro do céu, quer dizer, cumpriu a palavra de Deus e obteve a recompensa. A recompensa da vida eterna. E Deus nos abençoe, irmãos, que a gente possa, como Moisés, escolher sempre ao lado de Deus. Ainda que a escolha do mundo pareça mais atrativa, mais rentável, mais lucrativa, mais simpática. Mas que escolhemos sempre estar do lado de Deus, estar do lado do povo de Deus. E a recompensa é certa. Guarda o teu tesouro no céu e você terá o teu tesouro para sempre. Você terá o teu tesouro para a vida eterna que é graciosamente dada pelo Senhor Jesus Cristo.